Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam um pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram, então, a Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Jesus respondeu, o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. e dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe, o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou a sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ninguém pode negar que Salomão não era um homem de oração. Há poucos dias atrás, nós ouvimos a oração que Salomão fez, reconhecendo que ele não era nada, porque o Senhor lhe tinha aparecido em uma imagem, em uma visão, e disse-lhe, o que queres eu vou te fazer. Mas, Salomão disse, Senhor, a única coisa que eu quero é um coração que tenha sabedoria, um coração aberto, que saiba discernir todas as coisas. Hoje nós ouvimos uma outra oração. Salomão construiu o templo, a casa de Deus, não é estes templos de Salomão que existem hoje, não. É o templo verdadeiro de Salomão. Que às vezes a gente pode se enganar por aí. Só existe um templo de Salomão e este também já caiu. Só tem uma muralha lá em Jerusalém. Mas este templo que foi construído por Salomão, Salomão agora faz a oração, dizendo, mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se os mais altos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Salomão constrói uma casa e se questiona porque Deus não pode habitar numa casa. Deus não pode ficar preso numa casa, muito mais do que isso. Deus não quer ficar numa casa, num templo bonito, por maior que seja. Deus não quer construir, Deus não quer habitar neste templo, nem mesmo este que nós estamos. Qual o templo que Deus quer morar? Aí nós precisamos recorrer a São Paulo, quando ele diz na segunda carta aos Coríntios, vós sois templos, morada de Deus. O grande templo que Deus quer morar é você. Você é o templo de Deus. Por isso que na oração que Salomão faz, ele se questiona, mas o próprio questionamento não era de Salomão, mas o questionamento que Salomão faz foi o próprio Deus que colocou no coração dele, questionando-o. Será que você vai conseguir construir uma casa para que eu more? Não. Porque a casa que eu desejo morar é o teu coração. E esta casa que Deus quer morar, como que se manifesta na nossa vida? Aí que nós ouvimos no Evangelho. Um Evangelho duro para ouvir e que não é somente as palavras, não são somente as palavras que Jesus disse naquele tempo para os fariseus, para os judeus. Não, para nós também. Para nós também que abandonamos o que Deus nos pede para seguir tantas e tantas e tantas e tantas tradições humanas. Abandonamos Deus para seguir homens. Abandonamos a verdade para seguir o que nos pregam dizendo que é verdade. Onde é que Deus quer habitar? Deus quer habitar você. Mas Deus quer habitar você através das suas escolhas. Peguemos o testemunho destes santos do dia de hoje. Estes homens e mulheres que ao todo eram 29. Dentre eles tinha Luiz que era um jovenzinho, um adolescente de 11 anos. e todos diziam por escolha própria não existe outro caminho de salvação a não ser o caminho que seguem os cristãos. Deus quer habitar em nós por esta escolha. Não existe outro caminho a não ser o caminho dos cristãos. Mas Deus não força ninguém. Por isso que Ele habita em nós e se manifesta em nós através das nossas escolhas. O que você tem escolhido para a sua vida? o caminho que segue os cristãos de forma autêntica ou o caminho mais ou menos dos cristãos relaxados ou o caminho longe de Deus dos revoltados? Que caminho você escolhe? Deus habita na escolha que você faz. Mas não só. Deus habita também na nossa postura. Voltando ao Evangelho Jesus diz de que adianta o culto que você me presta que me prestam? pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Que postura nós seguimos? A postura o estilo de vida de Jesus ou dos homens? Está todo mundo fazendo e ninguém está vendo eu vou fazer. Hipócrita a própria palavra vai nos chamar assim. Não estou chamando você de hipócrita estou nos chamando de hipócrita hipócritas porque o próprio Senhor está dizendo eu quero habitar através das suas escolhas e através da sua postura. De que adianta você vir prestar culto a Deus e não ter uma postura digna de um cristão? Hipócritas seremos se não fizermos a escolha certa. Se não tivermos a postura certa. Deus quer habitar você e Ele quer serviço através das suas escolhas através das nossas posturas. de que adianta vivermos uma hipocrisia. Todo mundo faz e ninguém está vendo farei também. Ou vou mas não vou sigo um pouquinho mas quando me é conveniente quando não me é conveniente deixo para lá disso não isso é tradição isso é antigo isso é isso aquilo outro. Hipócritas seremos se fizermos isso. Deus quer habitar em você e ser visto através das suas escolhas da sua postura e principalmente do nosso testemunho. O próprio Jesus diz bem profetizou Isaías ao vosso respeito este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim. Qual testemunho temos dado no mundo? Não o testemunho que nós queremos mostrar mas aquele testemunho que sai espontaneamente aquele testemunho que sai nas pequenas escolhas aquele testemunho que sai na nossa postura do dia a dia que testemunho nós temos mostrado ao mundo? Sejamos hoje morada de Deus porque já o somos ele não quer habitar nos templos ele quer habitar no nosso coração mas este Deus que não quer habitar nos templos como este grande que nós estamos mas quer habitar no seu coração ele quer ser visto por tantos outros e ele é visto pelas nossas escolhas pela nossa postura e pelo nosso testemunho olhando para estes mártires por isso que a igreja se reveste de vermelho tenhamos a coragem de dizer como eles disseram adolescentes inclusive de 11, 12, 14 anos não existe outro caminho que leva a salvação a não ser o caminho que segue os cristãos sejamos autênticos templos de Deus louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play ここ mater 小さ 手 な と ある 手 抵 庭 抵 手 抵 テ